Trabalhadores dos Correios entraram em greve hoje. Segundo a Federação dos Trabalhadores, a paralisação ocorre em 21 estados e o Distrito Federal com a adesão de 25% da categoria, a maioria carteiros e atendentes de agências. O Correio ainda não divulgou um balanço. No centro de Belo Horizonte, trabalhadores se concentraram em frente à agência central. Sindicalistas tentavam convencer os funcionários a aderir ao movimento na central de distribuição. O protesto é contra mudanças no plano de saúde e alterações no plano de cargos e salários. A Federação e os Correios não têm ainda nenhuma estimativa de prejuízo na entrega de correspondência e de encomendas. A direção dos Correios afirmou que a paralisação prejudica a empresa e os empregados porque já havia um grande acúmulo de demanda desde o fim do ano passado. E o mutirão que estava sendo feito para resolver isso será suspenso. Ainda segundo a empresa, já que não houve acordo quanto às mudanças nos planos de saúde e como não há como manter os benefícios, a decisão vai agora para julgamento no Tribunal Superior do Trabalho.